20 de junho de 1975, 20 de junho de 2024, o Miss Brasil 1975 fez 49 anos da sua realização. E agora vamos falar sobre o Miss Brasil 1975, o que aconteceu no Miss Brasil 75. Então vamos ao trio vencedor. Em primeiro lugar, Miss Santa Catarina, a Ingrid Budak, ela foi a Miss Brasil Universo. Em segundo lugar, a Miss Brasília, Lisane Guimarães, Miss Brasil Beleza Internacional. Em terceiro lugar, a Miss Bahia, Zaida Costa, a Miss Brasil Mundo. Ingrid é uma alemã catarinense, ela foi top 12 no Miss Universo 75 e ela não queria ser Miss. Isso mesmo, ela não queria ser Miss. Eu vou contar pra vocês, né, e também de como ela aceitou o convite para ser a Miss e concorrer ao Miss Brasil. E o que aconteceu? Em 1975, como o concurso ocorreu em Brasília, porque na hora da divulgação do resultado, o público de mais de 30 mil pessoas, eles reagiram com a estrondosa vaia, né, na coroação da Ingrid, a Miss Brasil 75. Pois eles queriam a Miss Brasília, que ficou em segundo lugar. Então, não foi um concurso tão tranquilo assim, né, no seu final. Agora, eu vou contar pra vocês a história da nossa querida Ingrid, que eu tive a oportunidade de ler no livro que ela publicou. que a Ingrid, ela era muito, assim, magrinha, ela não tinha um biotipo de Miss, assim, ela dava mais pra modelo. E ela vinha de uma família muito de origem humilde, em Santa Catarina, uma família alemã. E aí, ela, durante a adolescência, ela se converteu, né, e não queria saber essas coisas, de participar, de receber um convite pra participar de concurso de beleza. Ela disse que não era aquilo que ela buscava. E aí, começou uns convites pra Ingrid aceitar, né, concorrer no Miss Blumenau, e ser a Miss Blumenau, e aí ela, ela resolveu não aceitar. Mas, depois, ela conversou um pouco com Cristo, e pediu uma orientação, o que fazer, sobre um convite que estava prestes, assim, no último dia, de inscrição pra o concurso de Miss Santa Catarina, e pro Miss Blumenau, e ela, Blumenau, precisava colocar uma Miss, no Miss Santa Catarina. E aí, a Ingrid resolveu fazer uma proposta, ela recebeu o convite e fez uma proposta que eles recusassem, que eles achassem que a resposta, que não era viável, todas as exigências que a Ingrid estava fazendo. E aí, ela deu o comunicado de manhã com as exigências dela, e ficou aflita, né, assim, achando que aquilo não iria dar certo. Quando foi no final do dia, a coordenação municipal aceitou as condições da Ingrid, e aí ela acabou indo pra concorrer no Miss Santa Catarina, e quando ela ganhou o Miss Santa Catarina, ela disse pra as pessoas que estavam, né, após a sua coroação, que ela iria ganhar o Miss Brasil. E todo mundo duvidou da Ingrid, que achava que ela não tinha, assim, ainda o biotipo, muito magrinha, pra poder ganhar o Miss Brasil 75. Mas aí a Ingrid teve um prenúncio, né, de que ela via uma coroa de Miss Brasil na cabeça dela, uma coroa na cabeça dela. E que presságio foi esse, que ela já tinha uma certeza que ela se elegeria Miss Brasil. Então, foi uma coisa, assim, muito marcante na vida da nossa querida Ingrid. Eu vou mostrar pra vocês as fotos aqui do concurso. Aqui a Ingrid recebendo a coroa da Janeta Miss Brasil 1974, substituta da Sandra Guimarães, nesse momento aqui. Aqui temos um top 5, Miss Brasília, Miss Rio de Janeiro, Miss Bahia, aqui e todas que participaram aqui do concurso Miss Brasil 75, ao lado da Ingrid Budak. Aqui nós temos mais fotos sobre o concurso. Aqui temos as candidatas aqui, no palco, pra vocês verem aqui, todas as candidatas aqui do Miss Brasil 75, o ginásio Presidente Médici em Brasília lotado, e aqui a Ingrid com o seu vestido de noite, de gala aqui, junto com as outras Misses, desfilando aqui no Presidente Médici, e aqui algumas Misses com os seus trajes típicos, a Ingrid com o seu traje alemão, aqui, participando aqui do Miss Brasil 75. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Essas foram as curiosidades sobre o Miss Brasil 1975. 1975. E aí E aí